Quem dos conselheiros presentes se candidata a presidência do Conselho Municipal de Saúde? Joelia Chafredo Mais ninguém? Então só temos por enquanto um candidato a presidente do Conselho Vai ter que votar, né? É, candidato a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde Maria do Socorro Soares do Sul Primeiro e segundo secretário Sabendo que o primeiro e o segundo secretário temos que ser um usuário e outro de outro segmento. Como o conselho é paritário, vai um de um segmento, outro de outro segmento. Um segmento e outro segmento. Luiz Carlos, primeiro secretário. Ana de Fátima, segundo secretário. Ela é profissional. Então, discute entre você e Cacá. Então, olha só, gente. Luiz Carlos e Conceição Barbosa, eles estão disputando a vaga de primeiro secretário. Como usuário de saúde. Você desistiu? Ela já está o nome dela. Ela já está o nome dela. Eu uso o Acre, eu tenho ganhado. Passa para o lado de lá. É, anime esse conselho, gente. Porque daqui a pouco a gente começa a comer. Vamos lá, gente. Por favor, quem vota no Luiz Carlos, por favor, levante a mão. Conta, bota. 1, 2, 3, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele mesmo não vota nele, não. Não, tem 9. Não tem 9. 8 mais 1. É, já começou corrompendo o conselho. Gente, olha só. Vamos lá. Oi? Oi? Voltou. Conselheiros, uma... Eu quero agora a ajuda de vocês. Elegemos a nossa nova diretoria para o mandato de 2019, 2021. E alguém se... João Elias Chávio Brito, se candidatou a presidente pelo segmento usuário. Maria do Socorro, vice-presidente pelo segmento gestor. Luiz Carlos, acabou ganhando a Conceição, primeiro secretário pelo segmento usuário. E Ana Fátima, segundo secretário pelo segmento profissional de saúde. Então, o conselho está composto paritariamente. Usuário, gestor, profissional de saúde e usuário. Para vocês terem uma ideia, tudo funciona em torno do usuário. Quando se tem um profissional para alguma coisa, se for um profissional, tem que ter um usuário. Se for dois profissionais, gestor, tem que ter dois usuários. O usuário está sempre ganhando. Aí, para vocês entenderem, por que dois usuários na mesa diretora? Tem que sempre ter dois usuários. Tem que o conselho, para ele funcionar paritariamente, ele tem que ter o usuário metade em tudo. Alguém se opõe a essa mesa diretoria? Não, aprovado pela atividade. Não entendi. Expliquei. Sim, Mazinho. Não, você quer entender. Tá, vou explicar em português, claro. Quando eu perguntei quem seria, quem queria se candidatar a presidente, só o Brito. Ele veio e piquei para frente. Quando perguntei para se candidatar a vice-presidente, eu levantei a mão. Ninguém veio mais aqui. Primeiro secretário, segundo secretário, certo? Preciso ouvir a opinião de todos os conselheiros. Alguém se opõe a essa mesa executiva que foi agora? Sim, Mazinho. Olha só, você tem o direito a falar, certo? Eu, por exemplo, não vou votar nessa ideia. Eu vou votar nessa ideia. Eu vou votar nessa ideia. E o que eu estou fazendo? Eu vou votar nessa ideia. É isso que eu estou fazendo. Fomos dados os nomes, Mazinho. É isso que eu estou fazendo. Foi dados os nomes da mesa diretora. E agora estou querendo saber quem se abstém, quem é contra isso. Então, eu suporto. Acorda, eu não posso ser incoerente. Por favor, a chapa foi montada nesse sentido. João Elias, chave de brito, presidente, socorro, vice-presidente, Luiz Carlos, primeiro secretário, Guiana Pagno, segundo secretário. Quem é a favor dessa composição? Por favor. Titulares, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 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 Brito. Já foi votado, dez. Cacau, Edmar está ali atrás. Cacau, olha o que tem que votar Cacau. Vota aí, eu vou lá. Você é a favor dessa mesa diretora que foi eleita? Tem certeza? Dez. Dez. Onze votos. Eu estou bem. Então, a mesa diretora foi eleita por dos dezesseis votos aqui, presente, por onze votos. E os que são, quem se opõe à mesa diretora? Até para poder a gente colocar os nomes das pessoas que foram contra. Tá, Mazinho. Primeiro contra. Mazinho. Três. Não, Mazinho é contra, diretora. É, Mazinho é contra. Tem abstenção. E dois contra. São três abstenções. Três abstenções e dois contra. Três abstenções e dois contra. Mesmo assim... A gente tem que se posicionar e participar e etc. São dois contra e três abstenções. De acordo? Foi isso que nós fizemos? Isso aí. Você viu uma coisa... Só para... Com licença. Di Mário, segmento prestador, laboratório CDC. Só para colocar uma posição, porque, como o secretário disse, agora a gente tem que se colocar, né? Se posicionar e participar e etc. A abstenção minha, e acredito que da Vanildo também, não é nada contra a eleição da nova mesa diretora. Mas é apenas um registro que é uma pena que só tenha uma... Um candidato só, né? E aí eu estou indo contra mim mesmo, mas eu estou falando para o grupo como um todo. A minha abstenção, acho que é só um raciocínio, acho que a Vanildo, eu falo por nós, Vanildo? É apenas que eu acho que, no jogo, né? Seria interessante a gente ter uma segunda opção. Só isso. Nada contra a eleição. Parabéns, Brito. Parabéns ao grupo que está entrando. Que hoje tivesse aqui uns três ou quatro, aquela disputa acirrada, mas... Eu estava contando com isso. Que tivesse... Vai com as coisas armadas.